Olá, sejam bem-vindos! Está começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora, eu e você, você e eu, aqui pelo nosso canal, canal da TV SB Notícias. Você interagindo aqui junto com a gente, se inscreva aqui no nosso canal, tá bom? Isso! Clique aí no gostei e também no sininho. Ative aí o sininho para que a gente possa notificar você todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Hoje é dia 3 de julho de 2019. Hoje é quarta-feira, meio de semana. Tô legal? Como é que tá aí, hein? O Saraújo deu um trato aqui no visual hoje, né? Como diz o meu pequenininho, papai cortou a juba. Mas é isso aí, né, gente? Para a gente distrair, descontrair um pouquinho aqui junto com você que nos acompanha pelo portal SB Notícias, tá certo? Tem imagens, vídeos, áudios, alguma sugestão de reportagem, você pode enviar aqui para a gente, para o nosso WhatsApp, é esse número aqui que a gente coloca na tela para você participar junto com a gente. E eu começo hoje com essa informação, veja só, quem não fizer calçada em lote vazio, esse negócio de lote vazio é um problema aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ainda mais aqueles lotes que não têm construções e aí o mato começa a tomar conta, o proprietário não dá jeito, quem sofre são os vizinhos. Ou quando tem construção, aí o cara não termina a construção, aí o que acontece? Já se junta rato, escorpiões, todo tipo de bicho. Já fizemos aí muitas reportagens sobre isso aqui na nossa TV SB Notícias. Mas veja só, determinação da Prefeitura, quem não fizer calçada em lote vazio vai pagar mais IPTU em 2020. Só mexendo no bolso mesmo para dar um jeito na situação. As notificações começaram já em abril e a partir do recebimento, os donos têm 60 dias para construir a benfetoria. A partir do ano que vem, quando o lançamento do IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano de 2020, os imóveis que não possuírem o passeio público terão suas alíquotas de cálculo do tributo alteradas para 2,8% do valor venal. A mudança está prevista, atenção, a mudança está prevista no Código Tributário do Município e Leis Complementares. Então tá aí, hein? Faz calçada aí no seu terreno, hein? Senão você vai pagar um pouco mais, ó. Ó, vai doer aqui, ó, no bolso. Olha, cerca de 750 caixas de sabão com suspeita de adulteração foram apreendidas ontem em Limeira. A Guarda Civil Municipal também localizou gaiolas com 23 aves silvestres na casa após uma denúncia. Segundo a corporação, o produto de limpeza era misturado, misturado com sal e revendido. O homem foi liberado após o registro. O caso será investigado como crime contra o consumidor e há também o crime ambiental que a polícia registrou como matar espécies silvestres. Tá aí, né, gente? Olha aí, esse crime é lá em Limeira, aqui na nossa região. Vamos voltar a falar? Tá parecendo novela já, né, minha gente? Parecendo novela, mas... Vamos voltar a falar daquela, do fato da malha asfáltica. Atenção! Malha asfáltica lá no Parque do Lago, em Santa Bárbara do Oeste. A gente põe imagens aqui pra você, ó. Conserto dessa malha asfáltica, segundo os moradores do Bosque das Árvores, não ficou bom não, viu? Olha, um buraco que se formou lá nessa avenida Lázaro Gonçalves. A prefeitura foi lá na sexta-feira. Relatamos isso aqui na segunda-feira, vocês estão lembrados? Então, olha aí, ó. Fez o reparo, mas não ficou muito bom não. Ficou cheio de ondas. Sabe aquela música lá, onda, onda, olha a onda? Então, ficou cheio de ondas. Aí não tem como o veículo passar e nem pedestre ali, gente, ó. Que serviço foi aquele que fizeram? É piada, né, ó? E na própria avenida, os moradores reclamam que não tem calçada. Mostra aí a imagem. Olha, essa lateral não tem calçada e muita dificuldade pra passar, tanto durante o dia como durante a noite também. Alô, prefeitura! Alô, secretaria responsável! Vem cá, ó. Deixa eu falar com vocês. Isso, é. Vai lá. Faz direito o trabalho. Faz certinho. É. Não faz de qualquer jeito. Não faz pelas coxas. Olha, uma caminhonete foi atingida por disparos de arma de fogo ontem pela manhã no centro de Nova Odessa. A gente tem imagens aqui no nosso visor. Olha aí, na nossa tela. Põe aí. Enche pra mim agora. Veja só, no centro de Nova Odessa, hein? Foi por volta das 11 horas da manhã. Segundo a polícia militar, havia um homem dentro do veículo atingido e esse homem foi baleado. Os disparos ocorreram por volta das 11 horas ali na rua Rio Branco, contra o automóvel, né? Um Ford Ranger. Veja só, agora a polícia civil vai investigar o porquê, o motivo, né? A motivação deste crime. Veja aí. A luz do dia pela manhã no centro de Nova Odessa. O cara chegou lá e pá, na caminhonete lá. Bom, obrigado pelo carinho. Por hoje é só, amanhã a gente volta aqui no nosso jornal da TVSB Notícias. Amanhã acompanha a gente, continue se inscrevendo aqui no nosso canal. Ótima quarta-feira a todos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho